Já faz quase 10 anos, nos mais distantes rincões deste nosso imenso Brasil, uma atuação dinâmica incansável. Cruzando estradas difíceis, por vezes enfrentando no verão o calor do Nordeste e no inverno o frio da região Sul. Percorrendo já a maioria de nossos estados e capitais, mas também as pequenas e médias cidades. Informando, alertando, denunciando. O agora sepultado Programa Nacional dos Direitos Humanos, as mentiras do ecologismo radical, os desvios do esquerdismo católico e as manipulações da pastoral indígena. Em defesa do sagrado direito de propriedade, contra o aborto e a ideologia de gênero. Em prol da família, como Deus a instituiu. Dando voz aos que são silenciados pela mídia. Suportando agressões e ataques dos mais vis. Impedindo o caminho do adversário. Furando o cerco da revolução anticristã. E até derramando sangue. Neste caótico início do século XXI, esses caravanistas dedicam suas férias. Sacrificam seu repouso em defesa do que resta da cristandade. E o que eles ganham em retribuição? Nenhum centavo, é verdade. Mas é certo que, sob o olhar de Nossa Senhora, os anjos os acompanham. E com isso, acumulam muitas riquezas para o céu. Já há alguns anos, os brasileiros demonstram querer outro rumo para o país. Qual terá sido o peso da ação de todos os discípulos de Plínio Correia de Oliveira para indicar esse novo rumo? É difícil calcular. Mas, com certeza, eles tiveram um papel determinante. E quanto aos caravanistas, eles representam apenas uma parcela dessa ação. Mas, se os virem passar pelas ruas ou tiverem notícias deles, lembrem-se de recomendá-los em suas orações. Legenda Adriana Zanotto